Nós do Grupo Noé, trazemos para você essa grande oportunidade, a solução perfeita para o seu transporte de carros. Com espaço para até três veículos, este trailer é a escolha certa para agilizar o transporte e maximizar a eficiência. Sua robusta estrutura interna proporciona a proteção necessária para que seus veículos cheguem ao destino sem nenhum arranhão. Carregar e descarregar seus veículos nunca foi tão fácil e seguro, graças ao design inteligente do trailer VED. Economize tempo e recursos, simplificando o transporte de veículos nesse equipamento. Unindo versatilidade e eficiência, a marca Trade está pronta para impulsionar o sucesso do seu negócio. Trade, a escolha inteligente para o transporte de veículos. Aumente sua produtividade com o trailer de carga Trade VED, ano 2016. Esta é sua oportunidade de levar sua operação logística a um novo nível. Adquira esse equipamento através da equipe do Grupos Noé aqui em San Francisco.